Uma grande saudação a todos nossos irmãos de lenço desbravadores nós estamos aqui tomando um pouco de tempo para mostrar uma coisa fenomenal fora de série que eu acho que você que é desbravador que tem triângulo vermelho correndo nas veias realmente gostaria de ver e pelo menos ou mais ainda de ter contato nós desbravadores estamos já há 60 anos na América do Sul há mais de 60 anos que o clube desbravadores começou e começou em Lima no Peru em Miraflores e esse clube começou com Nercida de Ruiz e esta senhora é começou o clube muito animada tinha 40 desbravadores tinha nove conselheiros e ela foi muito dedicada ao clube desbravadores então o primeiro clube da América do Sul nós já sabemos quem é fundadora você já conhece porque já estudou na história Nercida de Ruiz Nercida de Ruiz faleceu no dia vinte e cinco de abril de dois mil e quinze num sábado ela descansou no senhor com noventa e quatro anos de idade foi uma inspiração a sua vida e também a sua família os seus filhos os seus netos os seus bisnetos são totalmente envolvidos com clube de desbravadores e também clube de aventureiros e você com certeza gostaria de saber mais alguns detalhes sobre o começo dessa história eu não vou contar os detalhes agora da história mas vou mostrar em loco uma coisa que você que você gostaria de conhecer este foi o primeiro uniforme que Nercida de Ruiz usou era assim o uniforme e ela então lá pelos idos de mil novecentos e cinquenta cinquenta e cinco ela começou então usar o uniforme aqui está um cap veja aí isso aqui realmente tem mais de sessenta anos e vale muito isso aqui hein vale muito para a nossa história nós que somos apaixonados por desbravadores inclusive as classes eram em inglês porque não tinha ainda em espanhol e aqui além dos de algumas especialidades que tinha na faixa ela também colocou o último campuri sul-americano que participou em mil novecentos noventa e quatro e foi lá em e no campuri em ponta grossa e depois teve o outro campuri que ela participou que foi em dois mil e quatro para dois mil e cinco que foi o campuri em santa helena mas na verdade ela não pôde participar do último dois mil e quatorze lá em barretos porque já estava bastante idosa bastante fraquinha Nercida de Ruiz vocês devem ter visto em alguns lugares eu vou mostrar aqui uma foto para você para você ter aí a frase que ela usou uma das últimas frases antes de falecer no sábado vinte e cinco de abril de dois mil e quatorze Deus nos seguirá abençoando até o fim Deus continuará nos abençoando até o fim frase de Nercida de Ruiz porque ela sabe ela sabia de que realmente o senhor Jesus como abençoa os clubes de desbravadores no começo vai continuar abençoando os clubes até o final aqui nós temos o segundo uniforme usado por Nercida de Ruiz aí está o lenço aqui estão aí as classes e o uniforme que ela usou não é um privilégio a gente poder ter isso para mostrar para os nossos bravadores e você desbravador que está me vendo é um privilégio isso mas tem um pouquinho mais ainda eu quero mostrar para você a bandeira usada pelo clube Betel que foi aí o clube fundado por Nercida de Ruiz está aí ó conquistadores que é como se fala clube desbravadores em espanhol e ainda usava o MV essa bandeira realmente é muito antiga muito antiga mas que é uma mais antiga ainda a primeira aqui está para você conhecer e realmente compartilhar com seus amigos bravadores e todos os nossos irmãos de lenço esta bandeira aqui tem história para contar está bem velhinha essa bandeira aqui tem 60 anos de idade mas ela continua valorizando as nossas classes e os nossos bravadores como missionários voluntários eu quero desafiar você desbravador a também agora continuar com a nossa bandeira a nossa bandeira levante a nossa bandeira desbravadores seja um desbravador fiel e você líder você diretor de clube você que ama nossos meninos e meninas fazer o melhor para continuar a história porque Nercida de Ruiz descansou com 94 anos na firme esperança da ressurreição e de estar um dia acampada no céu com todos os seus seguidores do clube desbravadores Betel seus desbravadores e mais ainda com todo o nosso exército nós estamos agora com este vídeo marcando para você um grande feito um grande número que no número por si não é tão importante mas é importante pelo tamanho do nosso exército porque depois de 60 anos da fundação do clube chegamos agora então a 200 mil desbravadores na América do Sul isso realmente mostra que é uma grande potência um grande exército e você não faz parte de um clube pequeno você faz parte de um clube que representa muito e eu quero que você tome a bandeira e que você continue levando essa bandeira do evangelho nós temos esse material aqui no nosso museu da divisão sul-americana na sede mas você não vai poder vir na sede quem sabe se vier um dia aqui pode visitar e ver mas eu quero que você leve no seu coração os princípios do clube desbravadores a fé que nós temos de que realmente devemos de trabalhar em salvação e serviço para logo vermos o nosso senhor Jesus voltar vamos nos manter fiéis sem desanimar até o fim carregando a bandeira do evangelho para que cada desbravador possa um dia encontrar-se com o senhor Jesus abraçar a Jesus e dizer valeu a pena ser fiel até o fim ou seja fiel até o fim carregando a bandeira do o frio e o senhor Jesus abraçou um dia e aí o senhor Jesus abraçou um dia e aí o senhor Jesus abraçou um dia Obrigado.